A Semana Criativa de Tiradentes é um festival que dura quatro dias, então a gente tem palestras, tem oficinas, tem exposições, lançamentos de livros e tem Tiradentes, que eu brinco que também só a cidade já é por si só um presente. Mas ela não é só isso, na verdade é um projeto muito maior que acontece ao longo do ano, onde a gente junta um grupo de artesãos com um grupo de designers para ter uma troca de conhecimento e aí a gente conseguir que os dois lados, a gente ganhe um design mais brasileiro e os artesãos também devam dessa fonte do design, ganhem alguns conhecimentos também. E acho que o sucesso do evento deve-se muito a essa experiência que a gente causa com quem vem aqui. A cidade é uma cidade histórica, uma cidade tombada e ela realmente encanta. E eu acho que é aí que essa parceria com o Clube Casa foi incrível, porque o Clube Casa procura muito oferecer a experiência. E quando eles vieram para cá e eles se encantaram com o projeto, se encantaram com essa história de ele ter um cunho de certa forma social, né? E além de tudo poder oferecer essa experiência para quem vem, uma experiência gastronômica, uma experiência com artesanato, essa experiência com arquitetura, eu acho que fechou, a parceria foi perfeita. Acho que o Clube Casa, o Clube Casa Design tem uma característica de chegar e realmente chegar. Na hora que ele entra para o evento, ele chega chegando, né? E isso é muito bom, porque a gente se sente que eles estão apostando, eles estão acreditando, eles estão botando a cara, a mostra. Então a gente acredita que ele não está chegando de mansinho no evento. Não, eles vieram e bancaram essa história. E pra gente é muito bacana ter esse reconhecimento e ver a cidade inteira se mobilizando quem é Clube Casa, quem é Clube Casa, o que eles estão fazendo. Foi muito divertido e eu acredito que isso só vai crescer e aumentar e vai ser muito bacana para todo mundo. Que energia! Diversos eventos pela cidade e a gente conseguiu trazer essa experiência, essa emoção para dentro do Clube Casa Design, com quase 200 pessoas, arquitetos, designers, empresários, todos associados à plataforma. E a gente construiu uma jornada de experiência que começou desde um café na Marcas Mineiras, um ponto alto aqui, a apresentação do ponto de partida, até um jantar no hightá e o almoço no traga-luz. Conhecer Minas Gerais de uma forma que talvez muitos não conheçam. Então cultura, gastronomia, tudo isso de uma forma muito intensa e unificada, do jeito que a gente gosta muito. Clube Casa Design, mais uma experiência, essa realmente marcou e foi épico. Música 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 Música